Mais um vídeo aqui do canal Só Autos e Utilitários, sejam muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Se gostar do nosso conteúdo, já deixa seu like no vídeo e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações justamente aí para você ser o primeiro a ser avisado assim que eu posto algum vídeo, tá? Tem vídeo aqui no canal toda semana, então fique ligado aí sempre às 18 horas, tá? No vídeo de hoje eu estou trazendo aí o Fiat Uno com preços a partir aí de R$4.000,00, é isso mesmo. Eu dei uma boa garimpada em alguns sites de anúncios, tá? OLX, Webmotors e eu consegui trazer uma raridade aí para vocês, tá bom? Uno 1989 a álcool por apenas R$4.000,00. Fique até o final desse vídeo que você vai saber, tá bom? E também me conta aqui nos comentários de qual cidade aí que você está assistindo os nossos vídeos. Comenta aqui embaixo para a gente estar interagindo. E se você quiser, todo vídeo eu peço, né? E todo vídeo eu trago aí também. Se você quer ver alguma sugestão, tá? Algum carro do seu interesse, deixe sua sugestão aqui. Comenta aqui embaixo qual carro você quer ver. Corolla, Fiat Palio, Chevrolet Classic. Pode comentar, eu vou dar uma olhada e aí eu já trago no próximo vídeo o carro que você comentou, combinado? Então é isso aí, meus amigos. Sem mais delongas, pode soltar a vinheta. Vamos lá, começando aí com a nossa primeira opção. Eu trago para vocês aí um Fiat Uno localizado em São Paulo, capital. Ele vem aí na cor prata, tá? Ele é quatro portas, motor 1.0 MPI, mili. Ele é a versão Fire, oito válvulas a gasolina, tá? Ano 2001, modelo já é o 2002, ele tem 142 mil quilômetros rodados, seu câmbio é manual, o final da sua placa é o número 6, tá? E ele já está licenciado segundo o vendedor. Esse Uninho, ele tem bastante opcionais, tá? Vou falar para vocês agora. Ele tem CD Player, travas e vidros elétricos, desembaçador traseiro, ar-condicionado, limpador traseiro e também direção hidráulica. É isso mesmo, ele está completinho, tá? Esse Fiat Uno. Se você ficou interessado, a vendedora Soraya aí de São Paulo está pedindo valor de apenas 10 mil reais. É isso mesmo. Fiat Uno do ano de 2002 na cor prata por apenas 10 mil reais. Se você ficou interessado nesse Uno ou se você vai ficar interessado, claro, nas próximas opções aí que eu for falar ao longo do vídeo, eu vou deixar o contato direto do vendedor na descrição do vídeo. É um link, você vai acessar esse link, vai ser direcionado automaticamente aí para a página do vendedor e aí lá você consegue estar entrando em contato, tá legal? Se você quiser também pode pausar o vídeo, ó, anota o celular aí da Soraya, ela é de São Paulo, tá? Número 11, DDD-911083777. Ficou interessado? É só entrar em contato. Bora para a segunda opção, é um Fiat Uno localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é um pouquinho antigo, tá? Ano 95, o modelo já é 96, tem 100 mil quilômetros rodados, motor 1.0 e E-Mili, versão EP, 8 válvulas. Ele é a gasolina, tá? Porém tem duas portas. Ele vem na cor azul, câmbio manual, final da placa número 6 e o vendedor está aceitando troca. Não colocou informações sobre licenciamento, tá legal? Esse Fiat Uno está localizado lá na loja Viana Automóveis em Belo Horizonte e o pessoal da loja está pedindo valor aí de 10 mil reais. É isso mesmo. Segundo Uno que eu estou trazendo aí para vocês, cujo valor aí é apenas 10 mil reais, tá bom? Ficou interessado? Lembrando que o contato do vendedor vai estar na descrição do vídeo. Bora para a terceira opção. Estou trazendo aí para vocês um Fiat Uno bonitão. Está na cor vinho. Ele está localizado em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele é versão Mili EP, motor dele é 1.0, 8 válvulas a gasolina e ele tem duas portas, tá? Ano 95, modelo 96. Ele tem 100 mil quilômetros rodados. Vendedor está aceitando troca e o final da placa desse Fiat Uno é a número 9, tá? Se você ficou interessado, esse Fiat Uno está localizado lá na Autogiro Motors em Sorocaba e o pessoal lá da loja está pedindo apenas 11 mil reais nesse Fiat Uno na cor vinho do ano de 96. Agora sim, vamos para a nossa penúltima opção. Estou trazendo aí para vocês um Fiat Uno localizado em Piracicaba, também no interior de São Paulo. Motor 1.0 MPI Mili é a versão Fire, 8 válvulas a gasolina, tá? Ele já é um pouco mais novo do que as opções que eu falei anteriormente. Ano e modelo 2006. Ele já está um pouco rodado, tem 240 mil quilômetros rodados, câmbio manual, a gasolina e duas portas, tá? O final da placa é o número 4. Ele vem na cor azul, com um azul um pouco mais escuro, porém o para-choque não é na cor do veículo, tá legal? E o vendedor informa que ele está aceitando troca e que ele já licenciou esse Fiat Uno. O vendedor Rogério não colocou nenhum opcional, tá? Então acredito eu que seja uma versão um pouco mais básica, mas se você quiser, pode entrar em contato aí com o Rogério e solicitar mais fotos ou mais informações sobre o veículo, né? O Rogério aí de Piracicaba está pedindo valor aí de 14 mil reais nesse Fiat Uno na cor azul do ano de 2006. Agora sim, meus amigos, vamos para a nossa última opção. Então, esse Fiat Uno, ele é do ano de 89, 1.3 a álcool e está localizado em Belo Horizonte, mais precisamente no bairro do Glória, tá? Esse Fiat Uno, ele é álcool, né? Conforme eu falei, ele vem aí na cor prata, é um prateado, meio dourado, né? Não dá para a gente saber direitinho aí, tá? Ele é o Fire Mili, tá? Motor 1.3, final da placa número 8. Ele não tem nenhum opcional, tá? O vendedor não colocou nenhum opcional. Ele tem 250 mil quilômetros rodados. Tem duas portas, tá? Segundo o vendedor, ele está com algumas avarias na lataria, tá? E o interno também está com alguns rasgados no banco, tá? Mas nada aí que está impedindo o funcionamento desse veículo. Se você ficou interessado, o vendedor está pedindo o valor aí de 4 mil reais. É, isso mesmo. 4 mil reais nesse Fiat Uno, ano 89, a álcool. Gostou? Ficou interessado? Tem algum amigo aí que tem interesse, gosta do Uno com esse preço? Então, né? Nem se fale. Compartilhe esse vídeo com ele. Eu vou deixar o contato aí direto do vendedor na descrição desse vídeo, se você quiser entrar em contato. For de Belo Horizonte, você pode agendar uma visita, enfim, tá? Então é isso aí, meus amigos. Essas foram todas as opções aí do Fiat Uno. Lembrando aí, se você quer ver algum carro aí do seu interesse no canal, deixa nos comentários aqui embaixo. Pode comentar que eu vou dar uma olhada, tá bom? Se você chegou até aqui, já deixa seu like no vídeo, claro, né? E não se esqueça aí de ativar o sininho das notificações e também se inscrever no nosso canal, combinado? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.